Olá amigos da Rádio Jornal, a partir desta quinta-feira a Rádio Jornal passa a acompanhar a Copa América, direto do Chile, a mais importante competição de seleções do continente. É o mais antigo, inclusive, torneio de seleções do mundo. E o Brasil está buscando mais um título. A partir de quinta-feira a gente começa a acompanhar a competição. Chile e Equador vão abrir a Copa América, jogando no Estádio Nacional de Santiago, com cobertura da Rádio Jornal. E no domingo a estreia da seleção brasileira, diante da seleção do Peru, em Temuco. Na Rádio Jornal, todos os detalhes da Copa América. O repórter Leonardo Boris, diariamente, trazendo todo o clima do Chile, a expectativa dos torcedores, dos jornalistas e de todos que compõem essa competição. E o repórter Leonardo Boris vai trazer também as notícias da seleção brasileira, que depois de enfrentar Honduras, quarta-feira, vai até Temuco para enfrentar a seleção peruana. Mais uma vez, com direitos adquiridos, a Rádio Jornal é a rádio de Pernambuco, na cobertura da Copa América. Vocês estão todos convidados a acompanhar com a gente as emoções da Copa América 2015, direto do Chile.